Olá, investidores de sucesso, sejam bem-vindos ao nosso canal JPC Info, Bitcoin, o universo das criptomoedas é o seu alcance, o seu canal de investimentos. Estamos hoje com mais um vídeo da IRVEX, essa plataforma de mineração em nuvem, que já temos alguns saques, alguns vídeos no nosso canal falando sobre ela. Vamos compartilhar com vocês aqui os vídeos desta plataforma. Vamos aqui, IRVEX. Vamos procurar aqui pela mineradora. Só um minutinho, está aqui ó, IRVEX. Nosso vídeo de apresentação desta plataforma aí foi no dia 14 de setembro. O primeiro vídeo da IRVEX. Nosso primeiro vídeo de saque foi no dia 20 de setembro. O segundo vídeo de saque foi aí no dia 30 de setembro, há três dias atrás. Então, o vídeo de hoje é um vídeo para que a gente possa compartilhar com vocês mais um saque dentro da plataforma e mais algumas características, mais algumas informações. Mas, desde já, eu quero agradecer aí a todos os inscritos do nosso canal. Hoje somos 1820 já, né? Membros aí que compõem a nossa família. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, deixar o seu like aí no vídeo, né? De hoje. Caso ele te ajude de alguma forma. Caso você aprecie o conteúdo do nosso canal. E ativar o sininho, né? Sempre que publicarmos o conteúdo novo, o YouTube vai te avisar. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na nossa dashboard. Já estamos logados aqui, ó. JPC Info Bitcoin. Nós estamos aí no terceiro nível. Terceiro nível compreende aí de 2.000 a 4.999 GHS. Nós temos 2.113 GHS. Temos uma rentabilidade, então, diária de 2.2% ao dia. E você pode ir escalonando aqui até 4% ao dia, onde você precisa ter 50.000 GHS, né? Não, 500.000 GHS, perdão. Aqui você compra o seu GHS. Aqui você primeiro deposita na plataforma, caso você não tenha nada minerado ainda para usar como moeda de compra. Para efetuar a compra do GHS, você precisa mandar seus investimentos de uma carteira externa aqui para dentro. Aqui está o local onde você configura qual criptomoeda você quer minerar. Por estratégia, nós utilizamos sempre a mineração do dólar, que ocorre de forma muito mais rápida. Mandei atualizar porque, no meu caso aqui, sempre que eu abro aqui, ele abre com a mineração, um valor minerado da última vez em que eu abri a plataforma. No caso, eu abri ontem. Hoje eu já abri e já mandei atualizar. Tinha aberto em 70 e poucos centavos. Não, 1 dólar e... 90 centavos, perdão. E aí eu atualizei e foi para 1 dólar e 24. E agora eu atualizei de novo só para poder reformular, né? Essa lembrança e compartilhar com você. Se por acaso você abrir e tiver um valor aí que você acha que está bugado, enfim, manda atualizar. Ou ainda que você não ache, tem tempo que você não abre. Abriu, manda atualizar aqui o valor aí. Aperta F5 aí no seu teclado aí que o valor deve se atualizar em relação à tua mineração. Vamos compartilhar alguma coisa aqui desse menu. Aqui, por exemplo, a gente pode ver aí os nossos... Vamos ver se a plataforma vai ajudar, né? Os nossos... O link de referido, né? Onde você pode copiar aí e enviar para os seus referidos. A plataforma diz que, ó... Deixa eu ver se eu consigo traduzir. Traduzir em português, ó. Grave um vídeo sobre o projeto que você faz, Seu depósito, obtém 10% da capacidade adquirida e esse recurso está disponível a cada 7 dias. Algo parecido com a extinta Avalon, né? Eu acho que eu não tenho certeza se eu já testei isso aqui no vídeo que eu fiz o investimento. Depois eu vou até mandar e te digo se funciona. Mas em outras mineradoras, infelizmente, na Avalon, para ser mais específico, não funcionou. Aqui diz aqui as estatísticas que nós temos aí de referidos, né? Seus parceiros trazem a você de referências adquiridas de primeiro nível, 10% GHS. Referências adquiridas de segundo nível, 4% GHS. E para cada registro, 5%... 5 GHS. Cada pessoa que se registrou, gerou aí 5 GHS para a gente. Então nós temos um total de 308 referências. Já temos aí quase 700 GHS aí, ó... Adquiridos com os nossos referidos. Eu esqueci de compartilhar aqui o halfback, que aqui também tem. Por isso que dizem que essa aqui é a nova Avalon, né? Porque é a Avalon cuspida, de verdade. A única diferença é que não nos deram a possibilidade de minerar o GHS aqui, o que faria muita diferença, né? Aquela estratégia de minerar 10, 20% GHS e o restante é a criptomoeda, que fez a gente crescer o GHS muito rapidamente. Somado aos investimentos e aos ganhos de referidos, óbvio. Então aqui o que a gente vai fazer? Se eu virar essa chave para cá... Eu fiz um vídeo, na realidade, já mostrando, eu botei aqui no meio, né? Na minha ignorância, eu achei que... Como não tinha escala nenhuma aqui... Eu achei que posicionando no meio isso estava resolvido. Então se eu virar, vou deixar a chave toda virada para cá... Eu vou estar tendo um retorno aí de... Ó, defina a porcentagem de retorno de suas referências, desde a primeira compra, somente para suas referências de primeiro nível. Ó, retorno de 7%, meu lucro de 3%. Então vai retornar 7% para ele e eu vou lucrar 3% apenas, né? Para aqueles que investirem aí dentro da plataforma como nossa referida. Né? O vídeo depois a gente manda e tal. Ok? Vamos ver mais o que a gente consegue visualizar aqui. A compra do GHS. Resultado. Isso aqui deve ser... Assim, o resultado é onde a gente realiza o saque, né? E nós já temos o valor aqui disponível para saque. Eu quero ir lá no histórico, que eu quero ver... Deixa eu ver se aqui tem o histórico abaixo. Eu quero ver... Quanto que eu fiz... Ó, quanto histórico. Vamos lá. Quanto eu fiz de depósito? Acho que foi 10 dólares só. Né? Vamos ver aqui. Aqui também está bem organizado, embora eu não consigo traduzir, né? Ó, depósito de 10 dólares. Já saquei aí, ó. 2,25. Com 1,70. 2,25. Mais 1,70. Já saquei 3,95. 4 dólares. Ainda faltam 6 dólares para proteger o meu capital. Então, 6 dólares. Vou sacar mais 1 dólar agora. Vou ficar pendente aí de 5 dólares. Eu queria mostrar aqui, ó. A plataforma só tem inglês e russo. São os idiomas. Eu queria mostrar aqui. E vamos ver aqui em últimas notícias. Se tem alguma coisa interessante para a gente. O problema com o crédito da criptomoeda foi resolvido. O problema com o crédito da criptomoeda foi resolvido. Pedimos desculpas pela inconveniência. Se você recebeu algum depósito dentro de algumas horas, escreva para o suporte. De uma só vez. Seu login e carteira a qual você fez a transferência. Isso foi agora no dia 20 de setembro. E no dia 12 de setembro, bem-vindo à plataforma e tal. Então, apenas dois comunicados aí conosco. O que a gente pode fazer aqui, então, no vídeo de hoje? A gente pode vir aqui em resultado e fazer o nosso saque. Clicar aqui em traduzir português. Na sua conta, BTC, carteira e tal. Tem 1 dólar e 26. Perfect money. Ou payer, que está como pagador. Eu vou sacar aí mais 1 dólar. Ok? E vou reinvestir os 26 centavos que está lá. Pedido de pagamento feito com sucesso. Agora, então, a gente vai em compra de GHS. E aqui a gente vai realizar a compra do GHS. Em dólar. Colocando o saldo que nós temos. Vão dar exatos 26 GHS. Vou realizar a compra. Compra feito com sucesso. A nossa tela tem aqui na página de mineração. Ok? Mas foi bom entrar aqui também, porque a gente tem a de estatísticas da plataforma. 21 dias online. Um total de 158.210 usuários. Já foram depositados 210.322 dólares. E um total aí de 210.322.000. Ou 21.032.200 GHS. Alguma coisa assim. Ok? Nada mais acrescentar aí da plataforma. Lembrando que ela tem a calculadora aqui para você calcular. Diante do teu aporte, do teu investimento. Qual vai ser a sua rentabilidade. Aqui estão os recentes depósitos. E aqui os recentes saques. Acabamos de fazer o nosso saque aí. Mais um saque. Dentro da Irvex. Seria este, acho que o nosso terceiro ou quarto saque. Este no valor de um dólar. E ele fica aqui no histórico da conta. Operação aí de... Um dólar. Cadê? Dia 3 de outubro. Ele por padrão mantém aqui o depósito. E abaixa os saques. Então nós já sacamos aí. Até o presente momento. 2, 4, 5 dólares. O resto é apenas 5 dólares. Para proteger o nosso capital. E depois ser apenas lucro. Mas pela andada da carruagem. Dia 1. Dia 2. Dia 1º de outubro fiz... Recebemos um pagamento. Dia 3 agora. Mais um pagamento. Então vamos colocar que a cada 2, 3 dias eu consigo o mínimo de saque. Se aquilo lá não teve a influência de nenhum referido. Porque esse último aqui. Dia 20 de setembro. Aí dia 30. É, exatamente. Quase 2 dólares. Vamos usar a calculadora lá. Para a gente ver... Para a gente ver... Para a gente ver... Para a gente ver... O ganho... Com 10 dólares, né? Na realidade é preciso ver o GHS que nós temos. Vamos ver agora o GHS atualizado e quanto dá. Mining... Mineração, né? Nós temos... 2.144 GHS. Eu acho que se a gente posicionar o mouse aqui também ele fala, né? Ou se clicar... Não, não é essa a mineradora. Tem uma que se a gente clicar ela... Ela mostra o valor aqui. Essa não mostra. Então 2.144 GHS. Vamos aqui na tela principal na calculadora. Em dólar. Vamos botar que seja 20 dólares. Amonte... Fazendo saque por semana. Calcular. Mostrou o GHS? Olha... 2.000... 2.144 GHS. Então temos... 21.40 GHS. 21 dólares e 40 GHS. Não, não mostra assim. Não sei se é ponto. 21.40 GHS. 2.100 GHS. Isso aí. Então é 21.44. Fazendo saque por um dia. Minerando dólar. Vai dar 2.140. Não mudou nada aqui. 21.45. Não muda, né? Ele manda... Acho que ele só arredonda... Ah, tá aqui, ó. 21.000... 2.145. Com o GHS de diferença só. Um... Bifidral Fundos por semana. Eu teria... 3.30. Então já saquei 5. De hoje a... A 7 dias. Eu vou ter mais 3 dólares aí. 8. Né? Vamos ver aqui o seguinte. Vamos colocar aqui que se o saque fosse ao dia. Né? Vamos mandar calcular. Ao dia eu faria 47 centavos. Então 47 vezes 2. Vamos lá. 0.4719 vezes 2. Não vai dar o mínimo para saque. Mais 0.4719. Então a cada 3 dias 1.40. Né? Então a cada 3 dias 1.40. 2 dias... 6 dias 2.80. 2.80, 2.80. 5.60. Então de hoje a 12 dias eu vou conseguir ter aí 5 dólares e 60 centavos. Né? Com uma sobrazinha de 60 centavos praticamente. Eu vou proteger meu capital. Então de hoje a 12 dias é o tempo que eu preciso. Né? Para proteger meu capital. Tendo aí praticamente 5 dólares de volta aí. Completar os 10 que eu investi. E depois vai ser esse lucro. Vamos torcer que a plataforma dure aí pagando aí mais 12 dias, né? 21 dias online. 12 dias é quase 2 semanas. Vamos acreditar. É o que nos resta. Tá aí Ivex. Mais um saque realizado. Torcer também que a plataforma nos pague. Deixa eu ver se por acaso a gente consegue acessar aqui a nossa... A nossa payer, né? Vai que de repente a plataforma já pagou. Mas a gente sabe que leva um tempinho, né? Mas já estamos aqui mesmo. Não custa nada. Vai que tem prova de pagamento lá já. Não, não recebemos ainda. Ainda tem aqui o pagamento de dia 1º de outubro. Então já já. Esperamos poder receber. A gente compartilha a prova de saque no próximo vídeo aí. Ou informamos os nossos grupos do Telegram. Ok? O grupo específico lá de mineradoras e mineradores de sucesso. Tenham todos uma excelente semana e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.